Olá! Hoje nosso personagem será Werner Sombart. Economista alemão, Werner Sombart nasceu em Hermesleben, a 19 de janeiro de 1863, e morreu em Berlim, a 18 de maio de 1941. Filho de industrial, estudou Direito na Universidade de Berlim e Economia, Filosofia e História em Berlim e Roma. Formando em Direito em 1888, integrou a Câmara de Comércio de Bremen. Após lecionar Economia Política em Breslau, em 1890, foi catedrático na Handel Hochschule, traduzida por Escola Superior de Comércio, de Berlim, em 1906, e na Universidade de Berlim, em 1918. As ideias políticas e teorias sociais de Sombart sofrem sucessivas modificações. Em 1894, saúda a publicação do terceiro volume de O Capital como um grande acontecimento intelectual. Sua obra de 1896, Socialismo e Movimento Social no século XIX, é o primeiro livro de um professor universitário alemão a reconhecer a importância do marxismo. Revisto e aumentado, sua décima edição é violentamente antissocialista e, sobretudo, antimarxista. Mas no prefácio ao terceiro volume de sua obra mais importante, produzida entre 1902 e 1908, O Capitalismo Moderno, afirma continuar e completar a obra de Marx. Sombart volta-se para o estudo das classes sociais e publica, em 1903, A Economia Política Alemã no século XIX. Começa definindo as classes em geral, de acordo com sua posição na economia. Empreende uma série de pesquisas que levam a outras tantas conclusões, sendo uma das últimas a de que as classes representam um fenômeno característico só da época contemporânea. O Capitalismo Moderno de Sombart é um exame da história, da estrutura e da filosofia do capitalismo. Revela influências de Marx, Marx Weber, de Ute e Eduard Bernstein. O primeiro livro trata da transição da sociedade feudal ao capitalismo, e o último, das condições no século XX. A evolução do capitalismo é dividida em três partes, capitalismo primitivo, que termina antes da Revolução Industrial, autocapitalismo, iniciado por volta de 1760, capitalismo tardio, até a Primeira Guerra Mundial. Na primeira fase o capitalismo cresce graças à atividade de um pequeno grupo de homens empreendedores. Na segunda, o empreendedor capitalista é quem comanda. A terceira fase representa o apogeu do capitalismo, em que os motivos econômicos deixam de ser primordiais. Sombart dedicou as seguintes monografias às causas que fomentaram o capitalismo, entre as quais, de 1911, os judeus e a vida econômica, de 1912, luxo e capitalismo, e de 1913, guerra e capitalismo. Na obra, o burguês, de 1913, pretende complementar a tese de Marx Weber sobre a relação entre capitalismo e ética calvinista, encontrando raízes do espírito capitalista na Idade Média Católica. Sobre os fundamentos teóricos da economia política escreveu, em 1930, As Três Economias Políticas. Suas interpretações tendem a ser idealistas, sem excluir conceitos materialistas. Em Luxo e Capitalismo chega a apontar o desejo de luxo das mulheres como fator de desenvolvimento do capitalismo. Com a ascensão do nazismo, Sombart altera suas teorias, sobretudo a referente à participação dos judeus na história econômica e publica, em 1934, Socialismo Alemão. Sem formar qualquer escola econômica e sem a nenhuma pertencer, Sombart foi traduzido para diversas línguas e lido no mundo inteiro. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!